O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina promoveu a última reunião do GPR, gabinete de pronta resposta, antes da eleição do próximo domingo, 2 de outubro. O grupo reúne diversas instituições de inteligência, segurança e infraestrutura que estarão a postos para garantir a transparência e a lisura de todas as etapas do processo eleitoral. O presidente do TRE conduziu a reunião. O gabinete de pronta resposta, nós não vamos chamar de gabinete de crise porque não existe crise alguma a ser demandada. Nosso gabinete de pronta resposta é desde a CASAM até a Polícia Federal. O que é isso? É um gabinete que se alguma coisa acontecer no dia, nós teremos as entidades devidamente pontuadas, localizadas e ao lado do TRE durante todo o domingo. Seja a CASAM, seja a Celeste, seja a Polícia Federal, Polícia Militar, todos os acontecimentos passarão por esse grupo e esse grupo filtrará e procurará a solução imediata. A urna eletrônica tem bateria com autonomia de 13 horas de duração, caso exista interrupção no fornecimento de energia. As forças de segurança do Estado estão preparadas para o trabalho de garantir a tranquilidade no dia da votação. A Polícia Militar está preparada para essa eleição, nosso planejamento já começou há alguns meses atrás, juntamente com o TRE. Estamos mobilizados e preparados para atuar já na véspera da eleição. A nossa atuação é vigilante e permanente em todo o Estado, em todos os pontos onde haverá locais de votação, interagindo com os demais órgãos de segurança, fazendo valer as regras estabelecidas pelo TSE. Então, com a sorte que estamos preparados, orientados, contamos com a colaboração da sociedade, no sentido de acatar as nossas orientações. O Comandante-Geral da Polícia Militar também aborda o trabalho que será realizado na Assembleia Legislativa, na auditoria das urnas eletrônicas. Então, juntamente com o Corpo de Bombeiros, nós estamos preparados para a votação para ela no sábado, com toda a nossa estrutura à disposição, diante do sorteio que será realizado, de empregar nosso transporte rodoviário com viaturas para transportar essas urnas até Florianópolis. E, havendo a necessidade de um transporte aéreo, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros, com as suas aeronaves, irão apoiar o TRE para que possa chegar aqui em curto espaço e tempo, para que possa finalizar essa votação para ela. Então, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros estaremos participando também, no sábado, desse momento importante para o processo eleitoral. Obrigado. 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 Obrigado.